Os três caminhos básicos para chegarmos à melhor formatação e formação de uma bateria. Eu sou Kleber Conká, CEO do Ritmo no Batuque Digital TV. Oi, você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as notificações do que acontece aqui no Batuque Digital TV. Três caminhos básicos para nós chegarmos à melhor formação. Hoje eu vou explicar um pouquinho melhor o que consiste, o que são esses três caminhos. O primeiro é a divisão de naipes. Isso engloba a quantidade de ritmistas, a divisão realmente dentro dos naipes na bateria e o posicionamento. A quantidade depende. Alguns mestres podem trabalhar de 200 a 300 ritmistas em outros lugares, menos. 50, 80. Então é importante manter o equilíbrio dessa divisão de naipes, você pensando no montante geral. A distribuição também é importante. A distribuição implica na sonoridade da bateria. Imagine você misturar todos os instrumentos sem que tivessem os naipes definidos por ala. Você teria uma sonoridade muito suja, entre aspas. Sem uma definição melhor. Então é importante você juntar os naipes em uma ala dentro da bateria. Ter essa distribuição muito bem feita e bem equilibrada. O segundo item seria afinação e timbragem. Como eu disse anteriormente, tem muito a ver com o andamento adotado pela bateria. O que seria isso? Essa correlação de afinação e o andamento. Se você busca um andamento mais acelerado, você trabalha com uma região sonora mais aguda. A sonoridade aguda te entrega um rápido retorno. Os sons agudos viajam em uma velocidade maior do que os sons graves. Se você quer uma bateria mais pesada, você vai fazer o contrário. Você vai trabalhar com uma sonoridade, com uma afinação mais grave. Os sons graves viajam mais lentos, te proporcionando esse retorno lento de acordo com essa velocidade que você adotou. É óbvio que a gente se está rápido e lento, eu não estou indo para o extremo. Não como brincamos a 200, 300 por hora e também nem a 10, nem a 20 por hora, pensando no ritmo lento. Ela só é de acordo e só é coerente com esse andamento que você escolhe, com esse andamento adotado. O trabalho com o diâmetro, com a polegada como nós chamamos, também é importante. Você, se quer uma bateria um pouco mais pesada, encorpada com o grave, você tende a trabalhar com as marcações com as polegadas maiores, 28, 26, por exemplo. É importante observar que esses detalhes fazem a diferença e são correlacionados. Andamento, afinação, polegada, diâmetro dos instrumentos que você vai trabalhar. Então, se preocupe sempre com essa correlação. Uma coisa praticamente depende da outra. Gostou da dica? Gostou dos esclarecimentos? Fique ligado aqui no CEO do Ritmo. Fique ligado aqui no CEO do Ritmo.